Hoje eu vou te passar uma receita exclusiva de pão de batata recheado com catupiry de inhame. Olha só que incrível! Essa receita aqui ela não tem trigo, ela é sem glúten, ela é sem ovo, ela é sem leite, ela é uma receita vegana, amiga dos animais e amiga do planeta Terra e você não vai encontrar em nenhum lugar essa receita porque essa receita que ela é exclusiva, foi eu que inventei. Gente, eu tô muito orgulhosa dessa receita porque eu fiz vários testes e finalmente eu acertei. Eu tava com vontade de comer pão de batata, mas nenhuma receita que eu encontrava na internet me satisfazia porque eu queria um pão de batata super saudável, o mais saudável do universo. Hoje eu vou compartilhar essa receita com você. Então já deixa o seu like no vídeo, curte o vídeo aí embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho porque aí você nunca mais vai perder todas essas receitas maravilhosas para você ter mais saúde, receitas sustentáveis, amigas dos animais, você vai se apaixonar. Então se inscreve! Bora pensar o contrário! Essa introdução do vídeo ela foi tão rápida que eu esqueci de te falar que esse pão de batata aqui, ele além de ser o mais saudável do universo, ele é muito fácil de fazer. Ele não leva nenhum tipo de fermento, então você não vai precisar esperar a massa crescer. Depois que você terminar de ver esse vídeo, você já consegue fazer essa receita super original. Olha só que legal! Vamos começar? Olha só que rápido! É muito simples! Você vai pegar aqui batata, claro né, porque a gente vai fazer um pão de batata. Olha que interessante como que tá essa batata! Ela é crua! Eu ralei a batata crua, eu tirei a casca, tá? E aí eu ralei ela crua no meu ralador mais fininho, tá? Então se você ralar assim, desse jeito, com certeza vai dar certo, tá? Segue o passo a passo aqui, não cozinhei a batata e também não espremi para tirar a água, tá? Essa massa aqui não vai água, tá? Então tem que manter a água da batata para dar esse gostinho gostoso de pão de batata. também vou acrescentar aqui farinha de milho. Você pode comprar aquela farinha de milho que ela é flocada e bater no liquidificador para ela ficar fininha assim. Você pode usar fubá também, funciona, tá? Essa farinha de milho aqui, ela é orgânica, porque no Brasil o milho que não é orgânico geralmente é transgênico, tá? E como a gente quer fazer uma receita sustentável, amiga do planeta Terra, eu estou usando aqui uma farinha de milho que não é transgênica, tá? E por fim, eu vou usar, olha só que novidade esse ingrediente, as sobras do leite vegetal de coco seco, que eu fiz aqui em casa. Você que está procurando usos para suas sobras de leite vegetal de coco, olha só que legal, você pode usar. Então agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai misturar tudo. Vou agora acrescentar o sal. Sal é a gosto, mas eu coloquei a quantidade que eu usei aqui na descrição. Na descrição tem tudo, tá gente? E por fim, azeite de oliva extra virgem. Você pode usar o óleo que você quiser, mas eu super recomendo o azeite, tá? Ele é super saudável e extra virgem, tá? Porque o que não é extra virgem no Brasil, muitas vezes vai estar misturado com outros tipos de óleo. Misturo bem e aí você vai começar a ficar com aquela dúvida, ué Camila, isso aqui vai dar certo? Porque não está virando uma massa, está meio esquisito esse negócio aí. Calma! Olha só, misturo bem. Vou usar agora as minhas mãos limpas. Gente, não tem mais ingrediente, hein? Acabou! É muito fácil de fazer e vai dar certo. E aí eu junto toda a massa e começo a amassar. E vai acontecer aqui algo incrível. A minha farinha de milho, ela vai começar a absorver a água da batata. Você viu que eu não usei água, né? Porque aí já tem muita água na batata. E olha só, conforme você vai mexendo, você mexe aí por uns dois minutinhos, tá? A sua massa. Ela vai começando a dar uma liga bem legal. Então aquilo que parecia que não ia dar certo, vai dar super certo e você vai poder finalmente comer o seu pão de batata super saudável. Então eu vou mexendo bem aqui. E claro que eu esqueci de falar, se você não tiver as sobras do leite vegetal de coco, você pode utilizar o coco ralado bem fininho, aquele mais fininho de todos, tá? Eu não testei com a farinha de coco, eu não sei se vai dar certo, porque a farinha de coco ela puxa muita água, tá? Então eu não sei. Mas se você só tiver farinha de coco em casa, aí você testa e depois conta aqui nos comentários pro pessoal saber, tá? Pessoal, olha só a minha massa, como que ela tá. Olha isso aqui. É ou não é uma massa de pão? É, né? Com certeza. E agora, o que a gente vai fazer, que eu vou dar forma. Olha como que ela dá forma. Eu tô fazendo um pão de batata médio, tá? Aí, se você quiser, por exemplo, fazer 10, você multiplica todos os ingredientes por 10. Se você quiser fazer 5, multiplica por 5 e assim por diante, tá? Isso aqui é legal. Se você quiser fazer um, você consegue fazer um só. E agora, eu vou abrindo a minha massa, porque eu vou rechear, gente. Esse pão aqui é recheado. Olha só que demais essa massa. Não, eu tô muito orgulhosa. Eu tô muito orgulhosa, porque finalmente eu consegui acertar uma receita. E ela é muito saudável. Ela não tem glúten. Ela não tem ovo. Geralmente, essas receitas, assim, glúten tem ovo, né? Essa aqui não tem ovo. Ela não tem nem linhaça. Não é muito legal. É muito legal mesmo. Olha só como que eu abri. Ficou tipo um copinho, né? É legal você chamar os seus filhos pra te ajudar nessa parte, porque a criança gosta de modelar massinha, vai adorar. Então, aí, beleza. Você coloca aqui agora. Vou pegar aqui, vou mostrar pra você aqui, o catupiry de inhame. Eu não vou te ensinar a fazer nesse vídeo aqui, porque eu já te ensinei a fazer em outro vídeo. Você pode tanto fazer o requeijão de inhame, que é um pouquinho diferente, porque você bate mais, aí ativa o amido, aí fica aquela cremosidade. Ou você pode fazer o catupiry de inhame, tá? Esse aqui é o catupiry de inhame. Aí você escolhe o que você quiser. Você pode rechear com o que você quiser, tá? E agora a gente vai começar a rechear. Eu já testei a quantidade de recheio que funciona, tá? Pra um pãozinho desse. Eu vou pegar apenas duas colheres de chá de recheio, vou colocar aqui. Vou usar as minhas mãos, elas estão limpas, tá? Eu já testei, confia, porque eu já pus mais recheio e não fecha, tá? Ele tem mais dificuldade pra fechar. Eu acho que assim todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue fechar, mesmo que você realmente esteja começando na cozinha, tá bom? Opa, esse aqui não era pra ter... Então, aí, agora que eu já pus o recheio, a gente vai fechando, né? Prontinho, olha só que bonitinho. Vou colocar aqui no meu tapete de silicone. Aqui não precisa usar tapete de silicone, tá? Você pode simplesmente untar a forma com um pouquinho de óleo e farinha de milho e aí colocar os seus pãezinhos de batata pra assar, tá? Eu tô usando um tapete de silicone que eu já tenho há muito tempo, ele não gruda, ele é maravilhoso, não precisa usar óleo. Tem um link aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer esse produto incrível. Silicone não é plástico, aliás, tá? Muita gente confunde. Então, eu coloco aqui. E aí, olha só que técnica muito bacana que é super usada pelos veganos. Geralmente, quando a gente faz esses pãezinhos e esses salgados, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a gema, né? Pra ficar mais branquinho. Mas, na culinária vegana, a gente não usa nada de origem animal. Então, o que eu vou fazer? Eu misturei aqui um pouquinho de azeite com açafrão em pó. Olha só que incrível. E aí, fica super amarelo. E aí, é só pegar um pincel aqui culinário. Você pode fazer com a mão, tá? Se você não tiver pincel culinário. E vou passando. Olha só que cor linda. E aí, no final, ele vai ficar com uma carinha mais amarelada por cima, tá? Bem, agora o meu forno já está pré-aquecido. Eu vou levar pra assar por 50 minutos, tá? Realmente, ele é muito fácil, mas ele não é muito rápido. Gente, você vai ver o cheiro delicioso que fica a sua casa. E você vai se sentir em uma cafeteria, em qualquer lugar do mundo. Eu sempre falo Paris, mas pode ser em qualquer lugar. Daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ficou. E nossos pães de batata estão prontos. Olha só que lindos que eles ficaram. Super dourados. Porque, claro, né? Como eu te expliquei, você passa azeite com açafrão e fica assim. Com essa cor linda. O cheiro tá delicioso. Eu vou te mostrar como é que ele fica por dentro. Eu vou quebrar um aqui. Olha isso daqui, gente. Totalmente recheado. E o recheio, ele não vazou. Ficou perfeito. Incrível, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora de experimentar. Vamos lá. Qual das duas metades eu vou pegar? Vou pegar isso aqui. Vamos ver se é bom. Hum, que cheiro delicioso pro café da tarde. Vamos lá. Parece um salgado. Desses que você compra em cafeteria. Parece um salgado. Só que ele é muito saudável. Esse aqui é o pão de batata mais saudável do universo, não é verdade? Bom, eu não sei se tem algum extraterrestre que já fez pão de batata. Aí, talvez, eu perca. Mas, só estou dizendo pra vocês que, pelo menos do planeta, ele é o mais saudável. Vou comer mais um pedaço com esse recheio. Esse catupere de ninho, ele está sensacional. Você já fez? Comenta aí embaixo se você já fez. E se você não fez, pega o seu meu vídeo, porque é muito bom. Gente, é incrível. Não é muito bom. Eu tô muito feliz que eu consegui desenvolver essa receita pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente que queria comer pão de batata, mas não conseguia. Ou porque tinha glúten. Ou porque são pessoas veganas que querem ser mais saudáveis. Ou porque tem alergia a ovo. Ou porque tem alergia à lactose. Ou ao fermento biológico. Agora você pode. Todo mundo pode com esse aqui. Então, já compartilha. Você já sabe. Com seus grupos. WhatsApp, Facebook. O grupo que você tiver. Conversa com todo mundo, porque essa receita é incrível, não é? A gente se vê, então, no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri